Olha, eu já disse, quero repetir, o nosso tempo é o nosso tempo, né? Eu tenho colocado, ontem inclusive fizemos uma conversa com alguns deputados federais, eu tenho colocado que, primeiro, o ideal é que aconteça a decisão nacional do Democratas. Até para que a gente saiba, de fato, qual é o caminho que nós vamos seguir na eleição presidencial. Em seguida, nós estaremos prontos para tomar a nossa decisão aqui na Bahia. Ontem acertamos que a data da convenção na Bahia será dia 3 de agosto, portanto, é uma sexta-feira, né? Antes do prazo final, que é dia 5, então a nossa convenção será no dia 3 de agosto. A convenção nacional do Democratas ocorrerá no dia 2 de agosto, um dia antes. Portanto, nós estamos aí perfeitamente seguindo o cronograma, sem ter que ter pressa. Nós já temos o nosso candidato a governador, que está trabalhando. Ontem à noite fizemos, inclusive, um belo encontro ali na parte do centro antigo de Salvador, na região da Lapinha. Continuaremos aí nessa agenda intensa de pré-campanha do Zé Ronaldo, já com o Jutaí como pré-candidato ao Senado. E aí, agora, a partir dessas definições nacionais, nós vamos ter o ajuste dos detalhes para o fechamento da chapa aqui na Bahia, com a apresentação do candidato a vice-governador e do segundo candidato ao Senado.